Olá pessoal, hoje eu vim visitar muitos tecidos que ficam na madeira Ponta Geral, na região da 25 de Março Mostrei pra você alguns detalhes que a loja levou os tecidos finos Aqui ó, que é muito lindo os tecidos que você pode encontrar pra fazer o seu desenho e a festa Olha aqui ó, todos os tecidos finos E aqui é a entrada da loja Frente ao metrô, São Bento e vocês não podem perder essa oportunidade Eu conversei com o vendedor Natan Gente, esse aqui é o vendedor Natan que me atendeu aqui super bem na loja Como de mim você bem atendido, você gostou desse local Tá ótimo, obrigada viu Natan por uma oportunidade de apresentar aqui no canal Pra que as pessoas possam entrar em contato com vocês E aí Tchau 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 Tchau